E a partir daqui, claro que a segunda parte pode vir a ser diferente. Não é que o Ajax tivesse feito muito por isso nos últimos largos minutos, mas foi assim que o PSV chegou à vantagem no jogo, logo aos 3 minutos, com o cabeceamento do sueco Ola Toivoran. Agora, Alder vai, Alder fazer exatamente o mesmo. Grande cabeceamento, imparável, com o Titan a não ter...